Música A Universidade de Brasília, em parceria com o governo do Distrito Federal, lançou a Rede Distrital de Educação e Divulgação Científica, um projeto que busca promover os espaços educativos e de divulgação científica de Brasília. O objetivo da Rede é, ao mapear esses ambientes e colocá-los em contato, criar uma sinergia para que esses ambientes se tornem visíveis, visíveis para a nossa população escolar, também para a nossa população turística, muitos ambientes que têm uma vocação turística e que gerem novos conhecimentos, promovam uma melhor relação do público com a cidade, uma melhor relação da universidade com a cidade. É uma grande extensão da universidade no Distrito Federal inteiro. A gente vê aqui dentro da universidade dezenas de possibilidades. Criando essa rede, a gente acha que essas possibilidades vão se amplificar. Então, eu acredito que a ideia é simples, mas brilhante. Trazer os alunos do ensino fundamental, do ensino médio, para dentro da universidade, para essa divulgação científica. O mapeamento feito em Brasília, pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, detectou cerca de 40 espaços que promovem a divulgação científica e constroem uma sociedade educadora. Entre esses ambientes estão o planetário, o jardim botânico e os espaços científicos da UNB. É como se a cidade inteira fosse um material didático, disponibilizando aos seus alunos, aos seus professores, conhecimento em toda parte, conhecimento de astronomia, conhecimento de educação ambiental, conhecimento de ecologia, em diferentes ambientes que já existem. A UNB vai oferecer um curso de extensão com o objetivo de capacitar os gestores desses espaços, além de produzir um guia científico de Brasília em parceria com a Secretaria de Turismo. Ele vai ter dois impactos importantes. Na própria cidade, que vai descobrir uma ligação, uma vinculação entre diversos espaços que já existem, mas que, no entanto, estão desconectados. E para aqueles que visitam a cidade, a oportunidade de, além de terem atividades de lazer, ampliarem seus próprios conhecimentos de ciência e tecnologia e um pouco da história também.